Pra próxima reportagem, eu quero pedir ao Clóvis a foto do nosso colega. Cara, infelizmente, eu recebi hoje de manhã, muito cedo, lá na rádio, a notícia do esfaqueamento. Esse aí é o Magno Lúcio, de 52 anos de idade, é o nosso colega de profissão. Ele é cinegrafista no SBT, cara, de longa experiência. Inclusive, ele é acostumado a cobrir todos os fatos que acontecem no DF. E ó, os fatos policiais também. Mas que, infelizmente, ele foi vítima da bandidagem. Pra você ter ideia, ele foi esfaqueado hoje de manhã, durante um assalto, numa parada de ônibus, lá em Ceilândia, indo trabalhar. Os bandidos levaram os objetos do Magno, gente. Vocês vão ver na reportagem de Gabriela Faria e também Nilton Pedra, na tela. O assalto aconteceu por volta das 5 horas da manhã. As informações que nós tivemos é de que o cinegrafista do SBT, Magno Lúcio, de 52 anos de idade, ele tinha o costume de sair de casa muito cedo. Ele mora, inclusive, bem aqui, ó, na esquina, próximo à parada de ônibus. Nós estamos aqui na QNP 8 barra 12, aqui no Pessu. Ele tem o costume de sair de casa cedo, ir pra essa parada de ônibus e ficar esperando a condução pra levá-lo até o emprego. E hoje não foi diferente. Ele saiu de casa cedo e veio pra parada de ônibus. O fato é que, segundo testemunhas, a parada de ônibus estava lotada de passageiros, de pessoas que iam pegar o coletivo. O fato é que um veículo, Monza, com dois homens dentro, estacionaram aqui, nessa parte de trás da parada de ônibus, aqui bem atrás da avenida principal aqui do Pessu, quando eles abordaram os passageiros que estavam aqui, ó, na parada de ônibus. Entre eles, o Magno Lúcio. A informação que nós tivemos é que esses dois homens armados com uma faca renderam, fizeram, na verdade, um verdadeiro arrastão com todos os passageiros que estavam aqui no local e levaram também a mochila do cinegrafista, do Magno Lúcio. A gente não sabe direito como foi a dinâmica desse assalto, mas, segundo testemunhas, não satisfeitos, os bandidos, depois de terem levado a mochila do Magno, eles teriam voltado aqui para a parada de ônibus e foram atrás do aparelho celular que estava com ele. E foi neste momento em que o cinegrafista acabou sendo atingido pela dupla. Eles pegaram o carro de volta e fugiram daqui. Uma vizinha próxima, Magno, é que viu toda a ação, foi logo correndo chamar a esposa dele que estava em casa. Ela veio com o carro, parou o carro aqui na parada de ônibus e começou a ligar para o socorro. O Samu chegou minutos depois e levou o Magno para o hospital de Ceilândia. Magno Lúcio, de 52 anos, é um funcionário antigo da casa, do SBT. Ele tem mais ou menos uns 12 anos de profissão, muito querido pelos colegas da casa e também por outros companheiros, amigos de profissão. A informação realmente deixou todo mundo abalado e a preocupação agora é para saber como está o estado de saúde dele. Na mesma hora eu peguei o carro e fui para a parada. Na minha cabeça, como ela falou que o Samu estava demorando, que ele já tinha ligado para o bombeiro para o Samu e estava demorando, eu falei assim, não, vou chegar lá e levar ele de carro. Mas aí tinha um ciclista auxiliando e não deixou eu levar ele. Falou, vamos esperar o bombeiro. Aí nós esperamos. Mas aí o que ele falou do assalto? Aí ele falou que foi dois caras, que ele não reagiu ao assalto, que um levou a mochila e o outro voltou. E foi esse que voltou, que queria alguma coisa, mas ele já tinha entregado para o outro. E aí foi e saqueou ele. E você tinha me contado que ele tinha medo de ir para a parada de ônibus por conta desses assaltos que estão acontecendo, esse horário da madrugada? Sim, ele sempre teve muito medo. Ele tinha até mais medo do que eu. Às vezes eu falava, para com isso, tenha fé em Deus, né? Mas ele sempre teve muito medo. A polícia civil esteve no hospital de Ceilândia para conversar com os parentes de Magno. Neste momento, o caso é investigado pela 23ª Delegacia de Polícia. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do DF, de janeiro a agosto deste ano, foram registrados mais de 11 mil roubos em todo o Distrito Federal. Só na região de Ceilândia, foram 2.245 assaltos. Sensação de insegurança para os moradores. Cara, olha só, nós entramos em contato aí com a família do Magno e fomos informados de que a cirurgia foi um sucesso. Mas o estado dele ainda é considerado grave. Ainda é considerado grave. Grave mesmo é a situação da nossa segurança, porque não dá para a gente ter polícia em todas as paradas. Eu conversava, inclusive, aqui com um amigo nosso, que mora ali próximo também, pega ônibus nessas paradas, e o que está rolando de arrastão ali, está impossível da polícia conseguir segurar. Está impossível da polícia conseguir segurar. Isso é uma reta muito grande, de toda quadra ter uma parada. E toda quadra, nessa hora, vai ter gente para ir trabalhar. Ah, é fato. Seis e pouca da manhã, sete horas da manhã, as paradas estão cheias. As paradas estão cheias. Então ele para numa aqui, faz um roubo, para na outra, outro roubo, para na outra, outro roubo, e vai na sequência. E vai na sequência. Nesse fato aqui, o Magno chegou a falar que não reagiu, entregou a mochila, que os vagabundos estavam saindo, um outro voltou, e só que o ele. E só que o ele. Só que eu não dou conta ainda, de até agora não ter achado os autores. Os caras estavam no Monza. O Monza não é um carro que você vê a toda hora. Monza não é um carro que tem na rua aí, uns 500 andando aí. Não tem. Não tem. Cadê esses caras? Cadê as placas? Cadê as câmeras de segurança? Para ajudar nessa. Para ajudar nessa. Magno, tomara que você saia dessa mais rápida possível, meu irmão. Saia desse hospital aí, e volte a trabalhar com a gente na rua.